Qual é o correto referenciar? Trombocitopenia ou plaquetopenia? Pessoal, dá no mesmo. O que é que está dizendo os dois? Que você tem uma diminuição do número de plaquetas. Eu sou Thiago Alcântara e você está no quadro, em até dois minutos, uma nova resposta. Então não se preocupe com isso, plaquetopenia, trombocitopenia, fala a mesma coisa, uma diminuição do número de plaquetas. E você não precisa ficar se apegando a isso para colocar no laudo plaquetopenia, trombocitopenia. Não precisa você ficar com essa neura não. Escolhe um dos dois e coloque sem nenhum problema, dá no mesmo.